Olá, meus queridos, tudo bem? Os idiotas de plantão estão se revezando com o objetivo de despejar o ódio que sentem pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em razão da condenação do corrupto e lavador de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o mais conhecido como o bandidão da propina. Esses incautos fazem questão de não perceber que a sentença de Moro foi confirmada por um tribunal de segunda instância e, mais recentemente, pelo Tribunal Superior de Justiça, o STJ, corte de última instância desse país. Não medem as ofensas e nem poupam palavras. São agressivos, indecorosos, indecentes e absolutamente desrespeitosos. Recentemente, e provavelmente sob efeito de drogas, esse ator de meia tigela Gregório Duduvier desferiu inúmeras ofensas ao ministro Sérgio Moro, algo realmente deprimente e inaceitável. Agora foi a vez deste ex-jogador de futebol, que nem a Globo Lixo quis como um dos seus comentaristas, mandou embora, mais conhecido como Juninho Pernambucano, respondendo a um tweet do membro da organização criminosa PT, Paulo Pimenta. Esse Juninho Pernambucano vai chamar o ministro Sérgio Moro de canalha, fora da lei e traidor. É absolutamente um delinquente irresponsável e desqualificado. Já passou da hora de submeter essa gente aos rigores da lei. A justiça brasileira não pode permitir que esses ataques indecorosos em cima das autoridades constituídas fiquem sem punição. Isso não é liberdade de expressão, e sim abusar do direito de se expressar. E as autoridades não podem mais tolerar esse tipo de coisa. Ok? Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se é assim Deus permitir. Até lá.